Olá pessoal, bora aí falar sobre Ultimate FIFA 22. Rapaziada, a gente vai trazer aqui o conteúdo de hoje. Vamos ver o que a EA trouxe aí pra gente, né? Ela trouxe aqui pra gente receber os desafios TOT, tá? Onde você tem que fazer aí uns SBCs, um SBC onde tá pedindo ouro. Países, regiões mínimo 4, jogadores da mesma liga 8, jogadores de um clube 6, jogadores raros 5, classificação 80, entrosamento 90. Então é um quebra-cabeça, dá uma olhada aí nos seus ouros com um ouro raro, talvez esteja um pouquinho valorizado, porque é um pack muito bom, tá? É um pack ok, um pacote elétrico de jogadores raros. Acho que vale a pena fazer sim, bem fácil de fazer. Renovou aí o 86 mais, rapaziada, overall 84, entrosamento 70, rapaziada. Tá bem bacana de fazer, vale a pena fazer? Vale muito a pena fazer. Bom, rapaziada, e também recebemos aí 94 mais PP mutante, tá, rapaziada? Onde tá pedindo aí dois elencos, um 86 e um 88, com o jogador da seleção da semana. Então jogadores da seleção da semana, novamente, vão tá em alta. Vale a pena fazer, Kiel? Vale. Vamos dar uma olhada aí, rapaziada. Quais overais aí dos mutantes 94 mais a gente pode tirar? Bom, rapaziada, ó, 94 mais, você pode aí tirar aí. Provavelmente você pode tirar aqui o Walker, o Carluc, não é muito a pena. Acho que vale a pena aqui, rapaziada. O Walker, Valverde, né? Se você tirar o Valverde, o Walker, o Werner, que tá custando 600 mil coins. Sérgio Ramos também, um Kai 500, vale a pena. Se você conseguir tirar o Sérgio Ramos, rapaziada, deu muito bom, né? Marcelo, Ribeirinho, Ronaldo e Messi, rapaziada. Temos aí um pack interessante, tá, pra fazer aí. Se vocês fizerem aí, comenta aí se vocês tiraram algo bom. Vale a pena, Kiel? Vale a pena se você tiver forragem aí pra fazer. Beleza, rapaziada? Bom, rapaziada, mandamos aqui, fizemos o 94 mais, mutantes. Vamos ver o que a gente vai tirar. Vamos ver se vai valer a pena ou não, né? E aí, hoje é o dia da sorte. A gente tá aqui na livezinha, o rapaziada tá na livezinha, a Leozão. O pessoal tá vendo aqui que a gente hoje tá mitando, né? Tô de volta, o dia aí, ó, chegou agora na livezinha. Opa, cheguei bem na hora, tamo junto. É hora de mitar, rapaziada. Bora lá, rapaziada. Vamos no PP. Apertei, rapaziada, pode vir Cristiano Ronaldo. Tamo aqui em live com o Leozão, tamo com o Di. Então, bora, apertei, rapaziada. Vem, Yei. A Yei hoje tá gostando de mim, rapaziada. Ai, 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 rapaziada. Poderia ser algo melhor, né? Poderia ser algo melhor, né? Por exemplo, o DME tá custando 250 coins. Rapaziada, não pagou o SBC. Pra gente aqui hoje, não deu bom, entendeu? Mas a Yei tá nos abençoando demais hoje. Mas, é, rapaziada. Não pagou o SBC. A cartinha mais cara que a gente tirou foi o Adama, que tá 226 mil coins. Nenhum paga, rapaziada. Nenhum paga. Porém, vale a pena fazer? Vale a pena, porque você pode ter mais sorte do que eu, tá? Eu não tive sorte, mas você pode ter sorte aí. Eu vou pegar o Adama, tá, rapaziada? Tamo junto. É isso. Pessoal, se você curtiu o vídeo, deixa aquele like pra fortalecer. Se inscreva no canal. Tamo junto. Um beijo no coração de vocês. E eu fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho